A Polícia Civil de Laguna, por intermédio da Divisão de Investigação Criminal, vem a público informar que elucidou nessa data, por completo, o crime de latrocínio consumado praticado em desfavor de uma conhecida taxista, a senhora Zélia Regina de Souza, praticado na sexta-feira do dia 21 aqui no município de Laguna. Desde que foi acionada e que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da divisão deslocou ao local, prestou atendimento e realizou uma série de diligências investigativas ao longo da sexta-feira, sábado e domingo, que permitiram comprovar, então, que um suspeito já conhecido da divisão pela realização de vários crimes patrimoniais, em especiais co-violento, foi o último homem a adentrar no táxi da Zélia na madrugada de sexta-feira. Por essa razão, visando ainda no decorrer de sexta-feira realizar a captura desse suspeito, os policiais deslocaram até a região do bairro Barrancel, em Laguna, quando, então, encontraram as proximidades da escola municipal e ele, ao ver a presença das equipes policiais, acabou fugindo do local por intermédio do telhado daquela escola e adjacências naquela região de Mata. Implementou-se uma série de diligências investigativas no decorrer de sábado que permitiram comprovar, então, que esse investigado teria sido o último homem a adentrar no táxi da senhora Zélia, razão pela qual, na própria sexta-noite do dia 21, se postulou ao Poder Judiciário, em regime de urgência, pela prisão temporária desse principal investigado. Essa medida foi definida pelo juízo da comarca de Laguna, em regime de plantão, após parecer favorável do Ministério Público, e, por essa razão, as equipes da Polícia Civil passaram, então, sábado e domingo, integralmente, visando efetivar a captura do suspeito. Só que o suspeito já tinha conhecimento que se encontrava nessa condição, especialmente porque alguns canais de comunicação acabaram, de forma indevida, colocando sua fotografia e o divulgando à população local. Nessa data, terça-feira, tomou-se conhecimento que o suspeito visava, acabou cometendo um crime de roubo na forma tentada, em que ele acabou tentando subtrair um veículo, para isso desferindo uma tesourada na perna da vítima, fatos esses concretizados na cidade de Imbituba, e, por essa razão, foi preso pela Polícia Militar daquela cidade. Ao ser interrogado por essa divisão, ele acabou comentando que visava subtrair esse veículo para se evadir da região, sentido volumenal ou Joinville, em razão dos mandados que haviam sido expedidos em seu desfavor aqui no município de Laguna. Em relação aos fatos, ele contou que, de fato, ele foi a última pessoa a entrar no veículo da Senhora Zélia e, em dado momento da corrida, que objetivava a compra de drogas, tão logo ele conseguiu comprar drogas e usar a droga, ele, nas proximidades da praia do Iró, acabou decidindo fazer um assalto em desfavor da vítima no intuito de reaver os valores que ele havia entregue para ela, razão pela qual acabou desferindo algumas estocadas com faca na região do pescoço da vítima, que, já desacordada, teria sido transportada, então, até a praia do Gi. Nesse local, segundo ele, a vítima teria ainda esboçado reação, razão pela qual ele teria desferido algumas pauladas e alguns socos, a deixando desacordada. Após, ele teria subtraído o veículo da vítima e aproximadamente R$ 600,00 que ainda estavam no interior do carro, vendendo esse veículo no bairro Caputera, em Laguna. Alegou que, após isso, fugiu para o município de Imbituba e tomou conhecimento que esses homens, para quem ele vendeu esse carro, quando tomaram conhecimento de que esse carro era proveniente de um crime de latrocínio, acabaram atiando fogo na região de Tubarão. Por essa razão, foi dado cumprimento, então, a um mandado de prisão temporária em desfavor desse investigado, e ele está sendo autuado em flagrante delito pelo município de Imbituba em razão desses novos fatos. Ele já era um conhecido aqui da divisão e já vinha sendo investigado em virtude de um crime de latrocínio tentado, praticado em desfavor do conhecido professor, aqui no dia 6 de janeiro, ocasião em que ele teria, na garupa da motocicleta em que se encontrava o professor, também desferido uma facada na região do pescoço e também teria subtraído os valores dessa vítima e a motocicleta dessa vítima. A dica a partir de então tem 30 dias para finalizar todas as medidas investigativas que tomou nesse final de semana e o preso agora vai se encontrar nesse aguarda à disposição da justiça até a nova deliberação.